Carnaval, a festa do povo que repete a batida do coração na batida do surdo. Que dança o minueto nos passos do mestre sala e da porta-bandeira. Que vibra na voz de mil, cinco mil, cinquenta mil componentes. Por um dia, cada um deles brinca de ser rei, louco ou poeta. Por algumas horas, vale comemorar. Esquecer a rotina e deixar rolar a emoção na disputa pela melhor escola. No abraço que torna iguais todas as torcidas. No amor à bandeira que defende as cores mais queridas. Carnaval é festa. Mas, acima de tudo, carnaval é o jeito que o povo encontrou para dizer que está vivo. E que vale a pena sorrir. Alô você, está começando agora o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. É a energia do Carnaval Globeleza, pertinho de você. 14 escolas, cinquenta mil componentes, dando um show de cores, talento e emoção em dois dias de desfile. Nossos repórteres dão um show de informação. Nossa equipe de mais de trezentos profissionais leva ao vivo até você as melhores imagens, a notícia mais rápida e todos os detalhes do maior espetáculo da Terra. Carnaval é na Globo até o sol raiar. Um povo que inventou a alegria, que inventou o Carnaval. São 500 anos de um Brasil que luta e se diverte, que ama e perdoa, que chora e sorri. No coração que bate no ritmo do samba. Na alma do artista que inventa a alegria até o dia clarear. Na emoção de ser campeão por mais um Carnaval. O Brasil faz 500 anos e chegou a hora de fazer a festa. A maior festa do mundo. As escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo embarcam na história e pedem passagem para comemorar, juntas, o aniversário do Brasil. Esse aniversário é nosso, é de cada um de nós. E a Globo, direto do Anhembi, mostra a festa pra você. É o povo brasileiro na passarela do samba. É o povo brasileiro no Carnaval. Globo, beleza? A tela da TV no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. A tela da TV no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. Lá vou eu, lá vou eu. Lá vou eu. O sonho dos navegantes. O paraíso descoberto do outro lado do mundo. Na terra de tantas riquezas, nasceu um povo índio, branco e negro. Um povo que inventou a alegria. Que inventou o Carnaval. São 500 anos de um Brasil que luta e se diverte. Que ama e perdoa. Que chora e sorri. No coração que bate no ritmo do samba. Na alma do artista que inventa a alegria até o dia clarear. Na emoção de ser campeão por mais um Carnaval. O Brasil faz 500 anos. E chegou a hora de fazer a festa. A maior festa do mundo. As escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro embarcam na história e pedem passagem para comemorar juntas o aniversário do Brasil. Esse aniversário é nosso. É de cada um de nós. E a Globo, direto da Marquês de Sapucaí, mostra a festa pra você. É o povo brasileiro na passarela do samba. É o povo brasileiro no Carnaval. Globo, beleza? Na tela da TV, no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. A tela da TV no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. Eu tô louco e tô legal. Na tela da TV, no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. Na tela da TV, no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. As câmeras da Globo trazem você de volta ao Sambódromo de São Paulo. Segundo dia do desfile das escolas de samba. Unidos de São Lucas. Gaviões da Fiel. Acadêmicos do Tucuruvi. Morro da Casa Verde. Vai, vai! Rosas de Ouro. E Nenê da Vila Matilde. Preto Júnior. Maurício Cubrusli. Márcio Canuto. A turma do Zorra Total. E a equipe de repórteres da Globo. Já estão a postos para mais uma noite de alegria e samba. A gente vai se ver na Globo. Vem, vem, vem. Vem, pra ser feliz. Vem, pra ser feliz. Eu tô no ar, tô com beleza. Eu tô, e tô legal. Na tela da TV, no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. Na tela da TV, no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. A rede Globo dá boas-vindas ao Carnaval do Novo Milênio. A partir de agora, você vai viajar conosco pela alegria da maior festa brasileira. O desfile das escolas de samba do grupo especial. O Rio de Janeiro mostra o samba e a criatividade das primeiras sete escolas a desfilar neste domingo. Paraíso do Tuiuti, tradição, Unidos da Tijuca, Salgueiro, mocidade independente de Padre Miguel, Portela e Beija-Flor de Nilópolis. Glória Maria, Cléber Machado, Ivo Meirelles, Haroldo Costa, Ricardo Cravo Albim, Luciano Huck, a turma do Zorra Total e a equipe de repórteres da Globo estão chegando com o Carnaval 2001. Você é nosso convidado. Ela pode ser a nova campeã. Vila Maria, a comunidade é a força de Xangô. São Lucas, samba, suor e alegria. Tocorovi, o perfume da natureza. X9, paulistana, encanto e simpatia na avenida. Gaviões da Fiel, a garra do Carnaval. Mocidade alegre, a morada do samba. Nenê de Vila Matilde, a águia guerreira. O desfile das escolas do Grupo Especial está começando. E até amanhã de manhã, nós fazemos a festa para você. De dançar, de tornar o mundo mais bonito. Porque hoje é Carnaval. Chegou a hora de explodir de emoção. Porque hoje é Carnaval. Barroca Zona Sul, quem sou eu? Rei Pelé. Vila Maria, uma viagem pela estrada do futuro. A Via Dutra. Rosas de Ouro, o perfume, as cores e sabores das frutas do interior. Águia de Ouro, tem chinês no samba. Uma volta pelo oriente. Gaviões da Fiel, cinco deusas para cinco regiões. Vai Vai, uma história de beleza, força e poder. Tocorubi, a imprensa que não pode calar. Brasil, chegou a hora de acreditar na vida e reinventar a paz. O brilho no olhar, a majestade no gesto. Chegou a hora de se preparar para a festa. Porque hoje é Carnaval. Chegou a hora de sorrir, de dançar, de tornar o mundo mais bonito. Porque hoje é Carnaval. Chegou a hora de explodir de emoção. Porque hoje é Carnaval. Tradição, o fenômeno iluminado. Mangueira, o samba em missão de paz. Beija-flor, a história do homem em busca da felicidade. Unidos da Tijuca, o Brasil no coração da África. Porto da Pedra, os donos da rua, atores do dia a dia. Mocidade, para sempre no seu coração. Imperatriz, nem todo pirata tem cara de mal. Brasil, chegou a hora de acreditar na vida e reinventar a paz. Deus criou a mulher. Deus criou a luz. A beleza. A capacidade de ser feliz e se emocionar. O artista do povo criou o Carnaval. E com ele, a explosão de cores, imagens, sensações, sentimentos. Uma explosão de esperança, que a partir de agora, sai em busca de mais um sonho de ser campeão. Peruche, coração de mãe. Tato a pé, minha vida, meu amor. Camisa, São Paulo da Garoa. Águia de ouro, a história da cozinha. Campeões, ideias e paixões. Vila Maria, parabéns para você. X9, com Deus no coração. Tucuruvi, o misero. Começa agora em São Paulo, o Carnaval Globo Beleza. Deus criou a mulher. Deus criou a luz, a beleza, a capacidade de ser feliz e se emocionar. O artista do povo criou o Carnaval. E com ele, a explosão de cores, imagens, sensações, sentimentos. Uma explosão de esperança que a partir de agora, sai em busca de mais um sonho de ser campeão. São Clemente, as histórias do povo do Nordeste. Caprichosos, Xuxa, homenagem a uma rainha. Unidos da Tijuca, o sonho da criação. Salgueiro, da cana à energia. Grande Rio, vamos vestir a camisinha. Mangueira, o dourado pinta a sapocaí. Portela, as lendas da Amazônia. Está começando agora o Carnaval Globo Beleza. Vem das luzes, da beleza, das cores e da magia. Um novo mundo de sonho e fantasia vai mudar a rotina. Colorir o branco e preto de vidas comuns. Encher de alegria os momentos difíceis e sem sentido. A partir de agora, o coração bate mais forte para defender as cores de cada escola. E você acompanha cada detalhe. Cada sorriso. Cada passo de quem lutou o ano inteiro para estar aqui. É carnaval e a festa também é sua. É do povo. O mesmo povo que nasceu para brincar o carnaval. Nasceu para brilhar e ser feliz. A vida comum de todos os dias vai ficar lá fora. Para além das luzes, da beleza, das cores e da magia. Um novo mundo de sonho e fantasia vai mudar a rotina. Colorir o branco e preto de vidas comuns. Encher de alegria os momentos difíceis e sem sentido. A partir de agora, o coração bate mais forte para defender as cores de cada escola. E você acompanha cada detalhe, cada sorriso, cada passo de quem lutou o ano inteiro para estar aqui. É carnaval. E a festa também é sua. É do povo. O mesmo povo que nasceu para brincar o carnaval. Nasceu para brilhar e ser feliz. Festa. Comemorar a união. A alegria. A paz. Vamos sorrir. E fazer um brinde à vida. Vamos brincar sem pensar no amanhã. Vamos ser criança outra vez. Amar mais uma vez. Vamos deixar que a emoção tome conta de nós. Porque a partir de agora, vai nascer um novo mundo de sonho e fantasia. O mundo que pede passagem para o maior espetáculo da Terra. É carnaval. Vai começar agora o primeiro dia de desfile do carnaval de São Paulo. Mais uma vez estamos juntos. Mais uma vez vamos fazer a festa. Comemorar a união. A alegria. A paz. Vamos sorrir. E fazer um brinde à vida. Vamos brincar. Sem pensar no amanhã. Vamos ser criança outra vez. Amar. Mais uma vez. Vamos deixar que a emoção tome conta de nós. O que a partir de agora, vai nascer um novo mundo de sonho e fantasia. Um mundo que pede passagem para o maior espetáculo da Terra. É carnaval. Vai começar agora o segundo dia de desfile do carnaval do Rio de Janeiro. Carnaval. A festa do povo. Que repete a batida do coração. Na batida do surdo. Que dança o minueto. Nos passos do mestre sala e da porta bandeira. Que vibra na voz de mil, cinco mil, cinquenta mil componentes. Por um dia, cada um deles brinca de ser rei, louco ou poeta. Por algumas horas, vale comemorar. Esquecer a rotina. E deixar rolar a emoção. Na disputa pela melhor escola. No abraço, que torna iguais todas as torcidas. No amor à bandeira, que defende as cores mais queridas. Carnaval é festa. Mas acima de tudo, carnaval é o jeito que o povo encontrou. Para dizer que está vivo. E que vale a pena sorrir. Carnaval. A festa do povo. Que repete a batida do coração. Na batida do surdo. Que dança o minueto. Nos passos do mestre sala e da porta bandeira. Que vibra na voz de mil, cinco mil, cinquenta mil componentes. Por um dia, cada um deles brinca de ser rei, louco ou poeta. Por algumas horas, vale comemorar. Esquecer a rotina. E deixar rolar a emoção. Na disputa pela melhor escola. No abraço, que torna iguais todas as torcidas. No amor à bandeira, que defende as cores mais queridas. Carnaval é festa. Mas acima de tudo, carnaval é o jeito que o povo encontrou. Para dizer que está vivo. E que vale a pena sorrir. É carnaval. Vamos deixar a emoção tomar conta de nós. E mesmo que por pouco tempo, voltar a ser criança. Vamos brincar sem pensar no amanhã. Amar mais uma vez. E com a força de um sorriso, transformar o nosso mundo. A partir de agora, o que vale é o faz de conta. Ser herói. Ser personagem. E acreditar, de repente, que a vida é um sonho. No ritmo do samba, o coração bate na boca. Num passe de mágica, a alma flutua. E os pés se soltam do chão. Nesta festa, o que vale é cantar, dançar, ser feliz, ser louco, gênio, artista. Rei e rainha desse mundo encantado. De quem esperou o ano inteiro para brilhar. Gaviões da Fiel, o portal dos sertões. Tucuruvi, a origem do sorvete. Unidos da Vila Maria, os 100 anos da imigração japonesa. Águia de Ouro, a águia vai te refrescar. Tom Maior, a locomotiva do Brasil. Rosas de Ouro, perfumando o sambódromo. Nenê de Vila Matilde, o folclore do Brasil. Começa agora o primeiro dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo. É carnaval. Vamos deixar a emoção tomar conta de nós. E mesmo que por pouco tempo, voltar a ser criança. Vamos brincar sem pensar no amanhã. Amar mais uma vez. E com a força de um sorriso, transformar o nosso mundo. A partir de agora, o que vale é o faz de conta. Ser herói, ser personagem. E acreditar, de repente, que a vida é um sonho. No ritmo do samba, o coração bate na boca. Num passe de mágica, a alma flutua e os pés se soltam do chão. Nesta festa, o que vale é cantar, dançar, ser feliz, ser louco, gênio, artista. Rei e rainha desse mundo encantado. De quem esperou o ano inteiro para brilhar. Mocidade, uma aventura portuguesa. Unidos da Tijuca, uma coleção de emoções. Imperatriz, de Napoleão a Dom João. Vila Isabel, pegando no batente. Grande Rio, com todo o gás. Beija-flor, na linha do Equador. Começa agora, o segundo dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. É carnaval. Vamos deixar a emoção tomar conta de nós. E mesmo que por pouco tempo, voltar a ser criança. Vamos brincar sem pensar no amanhã. Amar mais uma vez. E com a força de um sorriso, transformar o nosso mundo. A partir de agora, o que vale é o faz de conta. Ser herói, ser personagem. E acreditar, de repente, que a vida é um sonho. No ritmo do samba, o coração bate na boca. No passe de mágica, a alma flutua. E os pés se soltam do chão. Nesta festa, o que vale é cantar, dançar, ser feliz, ser louco, gênio, artista. Rei e rainha desse mundo encantado. De quem esperou o ano inteiro para brilhar. Beruche, da terra à cobiça do homem, a história da joia. Rosas de ouro, bem-vindo à fábrica dos sonhos. Vila Maria, dinheiro, das trocas ao real. Tom Maior, Angola e Martinho da Vila juntos no sambódromo. Mancha Verde, a cultura do povo pernambucano. X9, unindo forças para defender a Amazônia. Nenê de Vila Matilde, 60 anos de glórias no Carnaval de São Paulo. Começa agora o primeiro dia do desfile das escolas de samba de São Paulo. É cantar, dançar, ser feliz, ser louco, gênio, artista. Rei e rainha desse mundo encantado. De quem esperou o ano inteiro para brilhar. Império Serrano. Vamos mergulhar no verde e branco do império. Grande Rio, a escola de Caxias recebe a França com uma grande festa. Vila Isabel, o teatro municipal faz 100 anos. Mocidade, a literatura da samba no enredo da mocidade. Beija-flor, lavando a alma na folia. Tijuca, uma aventura sideral numa nave tijucana. Começa agora o primeiro dia do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Tijuca, uma aventura sideral numa nave tijucana. 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 E aí Começa o Carnaval de São Paulo. São Paulo de Piratininga, como se dizia no tempo de José de Anchieta, o primeiro grande poeta perambular por estas terras. São Paulo, meu amor, como disse Tom Zé, numa marchinha que ganhou o festival da canção. São Paulo, samba para os íntimos, como disse Caetano, numa canção que ganhou todos os corações. São Paulo, que hoje é o centro da celebração do samba, neste palco iluminado, onde todo o mundo sonha em desfilar vestido de dourado. Que seja bendita São Paulo, berço dos imigrantes, cósmica e cosmopolitana, metrópole para onde convergem todos os destinos do Brasil. São Paulo, santo que recebeu a revelação de Deus a caminho de Damasco e atravessou o oceano para se tornar padroeiro desta cidade, que conquistou a Serra do Mar com seus profetas Adoniram e Vanzolini, a cantar as graças de suas praças, avenidas, esplendores e seus manos da periferia. E assim será cantada para sempre, por toda a eternidade e mais três dias de folia. Mas agora é hora do Gênesis. Faça-se a luz. Está começando o Carnaval de São Paulo. A gente vai se ver na Globo, na tela da TV, no meio desse encontro. A gente vai se ver na Globo, na tela da TV, no meio desse encontro. Vem, 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 pra ser feliz, pra ser feliz. Eu tô no ar, tô no beleza, eu tô que tô legal. Na tela da TV, no meio desse encontro. A gente vai se ver na Globo, na tela da TV, no meio desse encontro. A gente vai se ver na Globo, na tela da TV, no meio desse encontro. A gente vai se ver na Globo, na tela da TV, no meio desse encontro. A gente vai se ver na Globo, na tela da TV, no meio desse encontro. A gente vai se ver na Globo, na tela da TV, no meio desse encontro. A gente vai se ver na Globo, na tela da TV, no meio desse encontro.